Olha o tamanho do filete de queijo, tá ligado? Ocean, man! Acabando de ser barrado aqui, olha o fio. Temos chances reais de ser expulsos. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Cara, dando o tour para São Paulo, hoje viemos parar em Savard Café, que é nada mais, nada menos que o café do Presidente de Cannes, que é italian, francês. Esqueci! Um cara aqui que todo mundo conhece, que tem muita admiração, já acompanhei no Masterchef, mas nunca fui experimentar nenhum restaurante dele, nem o café e nem o almoço, né? Então, se for muito bom, talvez eu vá no almoço. Se não for muito bom... Jacquin, foi mal, mas eu não volto não, hein? Então deixa o like, se inscreve no canal e bora no Savard Café. Qual que é a diferença desse Monsieur pro Madame? O Madame é... ele vai o ovo em cima. O Monsieur é o lanche, aí ele vai o ovo em cima com a gema mole. Mano, pode ser então um croque Monsieur só. E um croissant por enquanto, aí a gente vai decidindo aqui. Rapaziada, acabamos entrando aqui porque lá fora tá um calor. E mano, São Paulo é foda, velho. Porque São Paulo tem vez que tá frio, tem vez que tá calor, e hoje tá calor. E a tarde comer uns negócios mais doces, assim, comer no calor não dá, papo reto. Então entramos, começamos com croque Monsieur. Aqui tem uma proposta diferente, que é o seguinte. Você tem pratos principais também, num valor bem acessível, tá? Por sinal. Eu até assustei quando eu vi uma lasanha por R$49. Qual o tamanho da lasanha? Provavelmente deve ser desse tamanho, mas... Mas como a gente tá na proposta de café hoje, a gente vai mais na croissant, no croque Monsieur, que é tipo um misto francês apertado assim, tá ligado? Tem ovo, enfim. Então bora experimentar o tal do Jaquito aí, né? Hoje eu vou comer o Jaquito. Rapaziada, a gravação acabou sendo perdida, mas eu tava me deliciando com esse croque Monsieur. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? É, acabamos de ser barrados aqui ao vivo. Mas enfim, voltando a falar aqui... Esse é o croque Monsieur, que é muito queijo, muito gostoso e muito saboroso. Eu daria tipo uns 9 de 10, mas muito pesado também. É um que você vai comer e não vai comer mais, tá ligado? Tipo assim, você come só isso e acha que já tá bom. Pelo menos pro meu estômago. Pela quantidade de queijo é muito bom, muito saboroso, mas enche, tá ligado? É R$39,00, né? Então enche. Ah, muito bom. Bom galera, temos chances reais de ser expulsos. Vou provar. Nossa, é bom, mano? Não é agridoce, não me ganhou. Tô brincando, é bom. 10 de 10? Eu dei 9. Tinha bem bom, mano. 8 de 7. 8 de 7. É, se for pensar, se for pensar teoricamente é um misto, né? Só que com bastante queijo. Então tipo, pra um misto tá bem legal e é R$39,00, então... Mas galera, só explicando aí. Nós tava gravando algumas coisas, então a gente teve que parar de gravar, porque aqui não pode gravar review. E a gente só vê, que nem eu falei, todos os reviews que eu faço, eu só vou no lugar e gravo, peço na hora, pra ver como é que é mesmo. Pra ser real, não é nada tipo publi ou comercial. Então eles falaram que não podia gravar aqui, só que vai conferir. Por que que eu acho que eles fazem isso? O Jacão é um cara muito conhecido, né? Acredito que muita gente deve querer fazer isso. Pra eles não perderem o controle, eles devem ter um limite ali. Mas eu falei, é o lácteo, filho. Vamos ver se vai deixar. Se não, se você tá vendo isso aqui, é porque eles deixaram. E se o vídeo acabar aqui, é porque aí a partir daqui não pode gravar mais. Tá bom, obrigada. Olha o sorrisinho do homem. O cara viu lá láctea, meu filho, no Instagram. É o láctea, né, vida? Tem jeito. Enfim, galera, voltando agora com mais tranquilidade, que a gente tá liberado de gravar. Eu vou continuar na linha de experimentar coisas mais francesas, né? Pode ser clichê, mas... Rapaziada, acabei de pedir o famoso palmer. Cara, me assustou um pouco, porque ele é 10 reais e é gigantesco, velho. Eu achei que ia ser menor, tá ligado? Ele é folhado, né? Ah, mas mesmo assim, é folhado. Mas eu já tô ficando cheio, mano. Ele já parece ser meio doce, né? Ele é doce. Mano, não sei desse pra isso aqui não. É gostoso, porque ele tem um docinho em volta aqui, tá ligado? Não sei se dá não pra ver. Ele tem uma camada doce que dá o sabor nele. Senão ele seria totalmente sem sabor, eu acho. Mas aquele negócio, né? Não é pra ser extraordinário isso aqui. Isso aqui é mais pra forrar o estômago mesmo, tá ligado? Tipo, um café, pelo valor, é legal. Pô, láctea, mas é 10 reais. Galera, aqui em São Paulo, por 10 reais, é difícil tomar num café, tá? Teoricamente, tá na linha. Quando você pede, tipo, um café expresso, que é 17 reais. É, galera. Pede só o palmer mesmo, filho. Pede outro lugar, filho. Tô zoando. Mas realmente, é... Por isso que eu assustei dos 10 reais, tá ligado? Por ser 10 reais, acaba sendo mais barato, tá ligado? Que a croissant foi 8, então... É, essas... Não entradas, né? Mas essas coisinhas aqui do Jacan, tá bem no valor, mano. Tipo, uma croissant de 10 reais, daquele tamanho. Bem feito, assim, grande. Tá bem legal, velho. Isso aqui de 10 reais também tá bem legal. Mas é isso, né? Pode comer. Eu comi aqui, galera. Achei seco. O cara gritou. Pô, né? Já tá sendo odiada aqui, o cara gritando. Mas é bom, isso aqui com um cafezinho de 17 reais... É bom. Vai bem. Pagaria, pagaria por isso. Ele vai pagar, então. Esquece. Esse é o famoso ciabatta. Bonito, né, mano? Isso é louco. Mas pesado, acho que eu não vou aguentar, não. Já vai ficar pra tu, Fernandão. Já se prepara, filho. Hoje o Fernandão vai comer. Isso aqui é parma, cúcula e queijo ciabatta. Tô usando, e tá bem nitidamente que passou um azeitezinho aqui pra... Mel. Mel? É mel, né? Agridoce. Ah, é mel, verdade. Isso aqui pra mim é uma refeição completa. Sério? Mano, eu só comi isso aqui, eu fico muito cheio, mano. Acho isso aqui muito grande, mano. Um sanduíche quente bem, mano, eu acho, tá ligado? Olha o tanto de farma que tem aqui embaixo. Olha o tamanho do filete de queijo, tá ligado? Mas eu não sou grande fã desse estilo de sanduíche, não. A verdade é essa. Não, é bom. E eu não sou um grande fã desse estilo de sanduíche. Quando você vê produzindo no TikTok aqueles reels, tá ligado? Da galera fazendo, parece que é mais saboroso. Mas tipo, pra comer assim, não é uma coisa que eu pediria. É uma coisa que eu experimentaria. Igual eu fiz. É gostoso, mas é aquele negócio. Aproveitei pra pegar um cappuccino depois de tomar um baita limonada, né? Que não mistura tudo. Isso aqui é paçoca francesa. Mas rapaziada, só pra explicar o que aconteceu. Que o começo do review não teve tantas informações. Que foi assim, vou falar mesmo. A gente chegou aqui e eu acho que não pode gravar review aqui. Recapitulando, aí agora a gente tá mais liberado, tá mais à vontade. Então se você for vir aqui gravar review, não venha. Só venha se divertir e comer. E talvez ter a chance de ver o Jacan. Será que é possível? O Jacan ali, ó. Enfim, galera, o cappuccino normal. Mas o cappuccino que isso aqui não combina, convenhamos? Podemos fechar essa conversa aqui? Óbvio, não combina. Que cappuccino e isso aqui nada a ver? Agora cappuccino e isso aqui tudo a ver. Tudo a ver. Agora cappuccino e isso aqui... Nada a ver. Gostos e gostos. Mas os dois são bem bons. Eu diria que esse aqui, eu falei sete, né? Eu continuo com sete porque não é o estilo de sanduíche que me agrada. Mas tem gente que gosta muito, né? Que ela indicou e falou que é uma das galera mais gostam. Então com certeza tem gente que gosta. Mas pra mim não é meu agrado. Gostei, muito bom. É agradoce e me ganhou. Por experiência, eu já fiz sanduíche assim lá em casa. Comrei uns três. Mas eu não sou muito parâmetro. Comerei uns três desses. Fácil. De almoço eu comerei uns três desses. Não, de almoço, beleza, né? Não, agora eu não comeria três desses, mas é muito bom. Não, é melhor. Fernando, formado em administração, já aqui em seis escolas de gastronomia. E o meu é melhor. Gosto é gosto, pô. Olha, o meu sanduíche desse dele lá em casa é melhor também. Tá, Jacão? É isso, falou. E já vamos pros doces aqui, mano. Pedi logo um pudim de pão. Um pudim de pão, pra quem não sabe, é um pudim de pão. Mas eu tô meio arrependido. Porque eu empolguei, acabei pedindo ele aqui. Não sei se eu vou querer comer muito não. Mas esse aqui, meu filho, de pistache não tem jeito. Oh! Ocean, man! Oh! Oh, my God! Amor, Anitta, minha namorada. Olha isso aqui. Oh, man! Minha namorada adora pistache. You can't? Muito bom. Porque tá muito bom. Eu dou 10. Muito bom, velho. Levinho, velho. Que isso, Jacão? Veio pra ficar, pai. Me surpreendeu aqui. O pistache que tá aqui dentro é geladinho. Achei bem bom. Se esse amigão aqui não quis experimentar o pudim, eu vou ter que experimentar. Nunca comi. Bem mais pesado assim. Tipo, não sei explicar. Eu não sou tão fã de pudim, tá? Eu acho que você não vai gostar. Cravei essa aqui, tá? Você cravou? Não gostei. Não tô zoando. É um crime falar que parece um panetone que não assou. Tipo, ó. Tem as frutinhas, tá ligado? Me parece um panetone que não... Eu achei justo, tá? A sua ideia. Mas assim, gostei, mas não pagaria. Mas ele é bem, ele é bem barato. 10 reais. Barato. Não pagaria. Só pra depois não falarem. Esse daqui, vou comer na faculdade. Rapaziada, só deixando claro aqui, que a gente não desperdiça nenhum pingo de comida. Porque às vezes, se a pessoa fala assim, nossa, olha o tamanho do sanduíche aqui, já tá comendo o doce. Galera, a gente come o que a gente aguenta, a gente pede o que a gente aguenta. Por isso que a gente não pede muita coisa. E essas coisas, por exemplo, vai ser pro Fernando comer na faculdade depois. Então a gente vai pedindo e o que a gente não consegue comer, a gente leva pra casa. Então tipo, se eu pudesse mesmo, eu pedi muito mais coisa pra ter experimentado muito mais coisa. Mas vai sobrar só eu e o Fernando aqui e nós dois não aguenta, né? Então é por isso. Pode ficar tranquilo aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se é verdade ou não, se é fake Nery ou não, eu não consigo te confirmar agora. Mas isso já foi passado pela minha cabeça e eu espalho essa fake news que eu vi no TikTok. Então por favor, se puder trazer veracidade nesse vídeo, editor. Jacan, trouxe ou não o Petigatubo Brasil? Não tem mó trabalho pro editor aqui. Enfim, galera, bora ver a melhor parte aqui. Se ele errou... Beleza, Jaquito, seu safado. Hã? Cê gosta, Jacan? É, não tem como nem falar outra coisa a não ser que isso aqui está maravilhoso. Isso aqui está divino. Não, não tem nem como falar outra coisa, gato. Tá quentinho, saboroso. É impossível falar outra coisa. Dessa vez, Fernando, você vai poder comer. Muito obrigado. Obrigado. É embaixo de um ano na faculdade aí. Sorvete normal, experimentar o Petigatubo sozinho. Não, estou brincando. Corta isso. Fernando está perdendo a linha, cara. O cara está um homem crítico, nada lhe agrada mais. Jaquito, não liga pra ele. Eu adorei, eu te amo, Jaquito. Está muito bom, estou brincando. É 10 de 10. Falei para zoar, perdi a linha, me passei. Rapaziada, só deixar claro aqui para que não fique entrelinha nas coisas. Quando a gente visita algum lugar de algum chefe anomado, igual o filho da Helena Riso, igual eu estou vendo do Jacan. Eu não questiono preço nenhum, porque o cara tem um leque muito grande de coisas que ele pode pôr o valor que ele quiser. Mas eu questiono perante ao comum. Eu já entendo que o valor vai ser, dependendo, às vezes fora do comum ou não. Mas isso não é uma crítica, tá ligado? É só um fato, só estou jogando o fato aqui. Mas não deixa de ser maravilhoso. É um prazer para mim estar aqui, é um prazer experimentar as coisas de uma pessoa que eu gosto, que eu acompanho no Masterchef. Eu gosto muito de Jacan, acho ele muito legal assim. Então para mim é prazeroso, tá ligado? Então é um valor que eu pago com prazer. Quando eu vou em um lugar de algum chefe anomado, eu já sei que vai ser um pouco mais caro, porque tem muita demanda. Tem muita gente que quer vir. Ele tem que cobrar mais caro mesmo, senão não é. Meu questionamento é o seguinte sobre isso. A Helena Rizzo, que tinha a sobremesa dela lá. Beleza, a gente pagou o quê? Foi 50 contas a sobremesa? Mas é algo totalmente diferente, que realmente tem uma... Tá ligado? Ela montou a parada, ela estudou para aquilo. Não que o Jacan tenha estudado para isso, mas é um petit gator. Mas eu acho que ele trouxe, tá ligado? Quer ver? É, vê aí. Quem trouxe petit gator para o Brasil foi o Jacan. Então todo o seu argumento é anulado. Jacan, tá na razão, pai. Mas você entende que o cara trouxe petit gator? Então tipo assim, ele que... Por mais que ela virou uma coisa comum, porque são ingredientes comuns de um bolo fácil de fazer, que ficou fácil porque o Michel Brás e o Jacan trouxe. Aí fica o questionamento. R$28 no petit gator do Jacan é justo ou não? Comenta aí. Eu acho que não. Eu pagaria R$50 na da Helena Rizzo, que eu não gostei tanto. Que isso? O que você tem contra o Jacan? Não, nada, caralho, mas... Enfim, rapaziada, brincadeiras à parte, vamos pedir a conta aqui. Então, mano, deixa o like aí, se inscreve. Ah lá, que você fala demais aí e faz pouco. Beleza, vou falar o quê? Então, mano, pode criticar aí, fica à vontade. A gente só está debatendo opiniões aqui, tá? Quanto foi comer o Jacan? R$247,24. Cara, a gente pediu muita coisa, né, mano? Se for pensar também, né? Pediu. Enfim, se é justo ou não, não estou conseguindo decifrar agora. Mas foi legal. Selo de aprovação, mas... Eu daria num total aqui, pela experiência, 7x5 de 10. Mas por ele, pelo meu queridinho Jacan, 8. Eu concordo plenamente. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem mais vídeos vindo aí. Comenta também lugares que vocês têm interesse de conhecer e querem que eu vá. Valeu? Vou falar baixo aqui, porque a galera aqui não tá falando muito, então minha voz tá destoando aqui. Tchau. 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 Tchau.